O leite vindo da teta da vaca, pra pessoa forte, pra pessoa fraca, o jeito que quiser o leite E para tomar é exigido aquele que pode, porque pra tomar o leite de respeito tem que fazer bigode Ai que delícia gente, você toma leite assim né, no copo que vem da caixinha, ai eu gosto do leite de caixinha, ai eu gosto mais do leite de pacote Agora vocês vão saber como é que o leite chega dentro do copo da gente, claro que vocês sabem, claro que não, porque aqui você vai descobrir como que se produz leite, hoje nós estamos aqui ó, na propriedade Conde Agropecuária do nosso amigo Marco Nordegraf para mostrar pra vocês, aqui em Castrolanda, nós estamos hoje aqui perto de Bunda Grossa, aqui perto de Castro, para mostrar como é que o leite é produzido, o passo a passo, como as coisas são, aqui no nosso Um Pouco de Tudo, quer saber? Então vem com a gente que tá começando! Juca, Juca Bala, um pouco de tudo na TV Marco! Marco! Vai lá! Marco, cadê o Marco? Tá aqui o Marco? É lá Marco, beleza? Vamos sentar ali que eu preciso projear com você, vamos lá! Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Marco Nordegraf! Ah Marco, beleza? Beleza! O Marco é o proprietário aqui dessa propriedade que produz o leite e que faz todos os produtos que estão aqui ó! Marco, quantos anos já nessa peleja? Ah, já há 30 anos já! 30 anos! E veio da família já? Já veio do meu pai e do meu avô! E vocês naquela época, quando começaram, já tinham ordemadeira? Bem no comecinho não! Era só no cheque, 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 cheque! É no cheque, cheque! Você fez curso pra tirar leite ou não? Não, não! Aprendemos aqui mesmo! Na prática! Na prática! E quantos hectares hoje tem toda a propriedade na produção do leite? 120! 120 hectares! Sim! E vocês produzem também aqui os bezerros, que vão ser mais lá na frente as vacas que vão dar o leite, né? Sim! É feito através de inseminação artificial? Inseminação artificial! Qual que é a raça? A raça holandesa! E eles são da Holanda mesmo? Primeiramente sim! É pra ser! É pra ser! E daí essa modificação... E existe modificação genética também, nesse caso, pra vaca produzir mais leite? Melhoramento! 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 E isso é feito aqui também? Não, não! Isso é feito nas empresas de inseminação artificial, né? Na genética mesmo, né? Na genética mesmo! Aqui é feita só inseminação, depois nasce os bezerros, viram vaca, das vacas viram leite, do leite vira tudo isso aqui e daí nós viramos felizes, porque nós temos tanta coisa boa nas nossas mesas. A partir disso que nós estamos vendo aqui, num pouco de tudo, como se produz leite. Vocês já repararam que às vezes vocês vão num restaurante? Sempre tem assim, depois que você come, tem uns sofazão, assim, uns pão, aquelas pufas pra você deitar, se você se carrapachar. Aqui com as vaquinhas é a mesma coisa. Essa parte aqui, ó, é o restaurante, onde elas comem. Aí depois daqui, elas vão pro outro lado, que é ali, que é o compost barn. Ah, que lá é bonito, hein? Compost barn. Compost barn, compost barn, compost barn, compost barn. Ali, o que acontece? É uma serragem que é mexida até duas vezes por dia, na sombra, pra elas comerem e ficarem ali, ó. É o que elas estão fazendo, as delas estão só descansando. E as daqui estão comendo. Viu só? Olha só, aqui estamos em mais uma das valas, onde aqui, ó, meninada, tudo bem? Aqui que é feita a inseminação. As vaquinhas ficam aqui, e aí os veterinários, as pessoas especializadas no assunto, fazem a inseminação, para em breve ter aquele outro passo que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é já as vacas já inseminadas às grávidas. Deixa eu ver se elas me respondem. Não, não tô conseguindo falar ainda a língua delas. Mas sabe por quê? Porque essa ala aqui, ó, é a ala das grávidas. Hum, as gestantes. Essas aqui são as futuras mamães. É aqui a sessão pré-parto, onde elas ficam aqui, tem um tratamento especial, tem uma comida especial também, porque em breve elas vão dar à luz. A terneirinhas tão lindinhas, as vaquinhas novinhas que vão dar leitinhos tão gostosinhos. Hã? Hora do banho, meninas! Vamos lá, todas se lavando. Vamos lá. Hora de dar uma se lavada. Tem gente que tá se esquivando do banho, é? Hã, hã, hã. O Marco me contou que aqui também, essas aqui, ó, estão tudo prenha. Mas são tudo mais sorteira. É tudo inseminação. Elas estão se preparando para ter os seus bezerros. 60 dias elas passam aqui, se alimentando e descansando, pra poder dar à luz e ter bezerros saudáveis e bonitos. E aqui, ó, nós estamos agora na maternidade. Aqui é a creche. Olha aí a piazada aí, ó. Aqui ficam os bezerros que são produzidos aqui mesmo, para depois virarem vacas leiteiras. Veja que lindinho, olha que eterninho, olha lindo. Todos eles, com todo o procedimento necessário. Vacinas e tudo mais, para se tornarem grandes vacas de qualidade e produzirem muito leite para chegar até o teoscópio e fazer até pudim para as tia velhas no final de ano. Aqui é a ala dos adolescentes. Aqui temos os adolescentes, por lá de cá, mais ou menos perto de um ano. E aqui os bebezinhos de três meses, dois, três meses. Então, aqui estão a ala jovem. Aí, juventude! Fala aí, galera! Acho que eles não curtiram minhas ideias. É uma outra geração. São jovens demais, para me entender. Esses aqui são tão pequenininhos, dá até vontade de levar para casa e criar lá em casa. Olha, mãezinho! Ai, que coisinha! Ele parece um cachorrinho! Olha, que lindinho! Estamos chegando em chicleta, fio! Nós temos lá em casa uma vaquinha preta, fora de cérebro! Tem cinco tetas, até procurei, mas não tem nenhuma de cinco tetas. Reza a lenda da vaca pintada. Antigamente, muito tempo atrás, João e Maria eram um casal de criadores de vacas de leite. Eram os maiores produtores de toda a região. Porém, uma briga aconteceu entre eles, por causa das vacas. E sendo assim, o casal se separou, o amor se desfacelou. As vacas pretas ficaram com João, as vacas brancas ficaram com Maria. E nesse momento, aquele que era o império do leite se desmanchou. O que aconteceu? A fada das vacas apareceu com a sua varinha de condão e deu uma varada na cabeça do João. Deu uma varada na cabeça da Maria e deu uma varada na cabeça das vacas. O que aconteceu? As vacas, então, passaram a não ter mais uma cor só. Todas elas, a partir desse momento, tornaram-se vacas pintadas. De preto e branco. Como essas que estão aqui fora agora. Todas as vacas de leite são pintadas de preto e branco. Por conta da lenda da vaca pintada. Vocês acreditaram nisso? Nem eu, porque eu acabei de inventar isso aí agora. Aqui é como se fosse a dispensa. Olha quanta comida tem lá atrás. Tudo para elas. As vacas produzirem o leite. Tão gostoso e branquinho. Chega uma conclusão. Tá na hora do regime. Muito bem. Agora vamos sair daqui onde é o restaurante e a área de descanso. E vamos lá para a ordenha. Para saber como é que o leite sai da vaca. Será que ainda não é chique, 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 chique? Ah, ah. Você vai descobrir agora. Tá, tá. Hum, hum. Bem, ai. Hum, hum. Eu não sei como é que chama a vaca. Senhora, vacas, venham. Venham, queridas. Tá, tá. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Gente, agora nós estamos aqui onde acontece a ordenha. Ó, podem ver. Primeiramente, eles limpam as tetas, as ubras das vacas, para que aí então o leite saia por sucção por essas pontas aqui. Isso aqui engata ali na teta e isso aqui fica o tempo todo para puxar o leite de dentro das tetinhas das vacas. Aqui não pode gritar, não pode falar alto para não estressar as vacas. Por isso que nós estamos falando bem devagarzinho. Gente, aqui é tudo nos ordenhadeiras, mas eu vou mostrar que eu sou campeiro e conheço o assunto. Eu vou dar uma tirada de leite nessa vaca agora aqui, ó. Olha só. Hum, leitinho direto da teta. Que gostoso. Diz que tem umas músicas que acalmam elas. Já que é para dar leite, então eu vou cantar. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueço essa ali, acho que não gostou dessa música. Vou cantar outra então. É assim que sai o leite das vaquinhas. Gente, então depois que a gente já viu como é que o leite sai das ubras, das tetas das vacas, ele vem por canos subterrâneos para essa sala aqui. Aqui, ó, nesse compartimento tem 200 litros de leite que estão sendo pasteurizados. Cadê os pastéis? Então, brincadeira, né? Está sendo pasteurizado para que os bezeros possam mamar. Viu que legal? Agora, nesse outro tanque aqui, ó. Nesse daqui, vão 15 mil litros de leite que saem daqui direto para o caminhão que transporta para as outras empresas que vão beneficiar. Veja só. Você sabia que era todo esse processo? Aqui dá para dizer que tem um galãozão cheio de leite aqui. Imagina você que tem um sonho de pular, amargulhar dentro do leite. É aqui, ó. Está o senhor do tamanho desse coisão, hein? Imagina que você está andando de caminhão na estrada. Estragou. E daí? Faz o quê? Venho para a QSL, cara. A QSL tem tudo para o seu caminhão. Peças para caminhões leves, pesados e extra pesados também. Além dos melhores profissionais. 30 anos de experiência. Os profissionais que têm experiência e sabem fazerem peito. É isso que a QSL tem. Além do que tem até pino de centro. Então, já sabe. Caminhão é mais que um meio de transporte. É uma cultura. Venha fazer parte da nossa cultura. Aqui na QSL. Porque a QSL, o negócio é caminhão. É nosso caminhão. Pegue e venha. Vocês vão ver, caminhoneirado. Que aquilo sai roncando o faceiro. O que é a QSL? Nosso negócio é caminhão. Muito bem, pessoal. E assim, agora nós estivemos aqui na propriedade do nosso amigo Marcos. Mostrando para você como é que funciona a produção de leite. Que não é vendido direto dentro da caixinha. As crianças falam. Mas o leite vem dentro da caixinha já. Você viu todo o passo a passo como é que é feito. Todo o cuidado e todo o carinho. Porque só quem ama pode trabalhar com isso. E aqui nós tivemos a prova disso. O Marcos, a sua família e todos os seus funcionários trabalham com amor e com carinho. E com cuidado, principalmente. Para chegar até você o melhor produto sempre. Marcos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Proteja você e as vaquinhas. E continue dando leite para toda essa turma aí do estado do Paraná. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. E até sábado que vem. Mais um Juca Bala Um Pouco de Tudo. Aqui na Rede Massa. Tchau! Juca, Juca, um pouco de tudo na TV. Juca, Juca, Bala Um Pouco de Tudo na TV. Um Pouco de Tudo na TV.